Um vídeo por um novo ângulo mostra o começo da confusão no final do jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo. Acompanhem aí. Bota que a gente tem que ficar. Põe a mão não. Estou trabalhando. Não tem a mão. Estou trabalhando. Estou trabalhando. Eu estou na área da imprensa. Eu estou na área da imprensa. A CIDADE NO BRASIL 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 Mostrando isso aqui Que é o motivo da expulsão dele Porque ele foi expulso O VAR chamou pra revisar E ele foi expulso por essa atitude aqui E esse vídeo mostra claramente Que ninguém fez nada pra ele Apenas fizeram uma pergunta E ele pega a garrafa e arremessa Por destempero mesmo Por infantilidade Por falta de inteligência Pra não falar outra coisa Pro vídeo não ser bloqueado Porque gente Qual a necessidade Disso aqui tudo O repórter fez uma pergunta Ele não debochou Ele não tirou sarro Ele perguntou O que que tava acontecendo ali Por que da confusão Por que da briga O que que aconteceu Foi um jogo muito pilhado Desde o começo E essas cenas aqui Que aconteceram Que vocês viram Na transmissão Mostrou no ângulo E aqui mais de perto Toda a confusão Todo o nervosismo Do pessoal do Botafogo Vocês puderam ver Que eles estão um tom Ali acima Que qualquer coisa Que forem falar Pra um Botafoguense Amanhã Eles podem Te arremessar Em uma garrafa Igual o Luiz Henrique Gente Vocês já pensaram Se o Botafogo Perde o Campeonato Brasileiro E perde a Libertadores Porque os times Já aprenderam Jogar contra o Botafogo Os times já aprenderam É só não Atacar É só se defender E esperar o momento certo O Botafogo Não sabe jogar Contra time Que se defende bem Que fecha a casinha O Botafogo É time de contra-ataque Luiz Henrique Rápido por um lado Aí tem algum outro jogador Que abre pelo outro O Almada Também é muito rápido Então Os times aprenderam Né Botafogo Então vai ter que se reinventar Enfim Tá aqui o vídeo da confusão Vocês viram aí Parado aqui na imagem Do Luiz Henrique Fazendo essa infantilidade Foi expulso Não joga contra o Vitória O melhor jogador do time Por uma infantilidade Não joga contra o Vitória Vai desfocar o time Num jogo muito importante Porque se eu não me engano Depois o Vitória É o Palmeiras Dependendo do resultado Eu acho que era melhor Até ter enfrentado o River Não o Atlético Mineiro E vamos lá Se inscreva no canal